Os vereadores da Câmara Municipal de Marília realizaram uma sessão solene de outorga do diploma de atirador do ano de 2018 ao integrante destacado de cada pilotão do tiro de guerra. O vereador João Dubar fez a saudação aos convidados. Os atiradores do tiro de guerra que tão bem representam sua instituição e que é muito respeitada na cidade. O tiro de guerra é uma instituição militar do exercício brasileiro encarregada de formar quadro reservista para o corpo de tropa do exercício nacional. Trata-se de uma grande escola de cidadania e civismo. Muito do que o jovem atirador em formação aprende no tiro de guerra serve de base para o resto da vida. Em especial disciplina e as virtudes que o homem deve ter. O tiro de guerra contribui para o desenvolvimento de homens íntegros e determinados, verdadeiros cidadãos, patriotas comprometidos com a coletividade e sua qualidade de vida. E quem podem vir a seguir a carreira militar honrando o nosso país como cidadãos íntegros e realidade nacional. Destacamos a importância do trabalho sério e de grande responsabilidade. Desempenhando pelos de grande responsabilidade, desempenhando pelos valores homens que aqui se encontram presentes, que se empenham em desenvolver suas ações e que exercitam nossa juventude e mocidade para o exercício nacionalidade e civismo. Caríssimos homenageados, vocês representam a competência técnica, a ética profissional e o compromisso com a nossa cidade e com o país. Mais que atiradores, são homens sábios, disciplinados, íntegros, com caráter e moral elevados acima de tudo. São irmãos dos outros respeitando-se. Conquistemos uma marilha para a vez mais próspa e cidadã. Parabéns a todos os atiradores e homenageados. Também acompanharam a sessão outros integrantes do tiro de guerra e a família dos homenageados. Cinco jovens receberam o diploma de atirador do ano. Os vereadores fizeram a entrega. O subtenente Alexandre Augusto Santa Rita usou a tribuna, representando o tiro de guerra. Cerca de 13.100 atiradores no município de Marília, que prestam relevantes serviços à instituição e a toda a comunidade marilhense, as quais nos confiaram e confiam a importante missão de conduzir jovens livres e transformá-los em homens capazes de discernir entre o bom e o ruim, a amar esse nosso imenso país e a valorizar a nossa querida pátria. Cabe destacar que toda iniciativa que possa despertar o sentimento de civismo de nossa comunidade, o exercício da cidadania, é o caminho para a sociedade mais justa. Gostaria de enaltecer, elogiar a iniciativa dessa Casa de Leis, com a edição da lei que institui o Dia do Alterador. Foi uma iniciativa do vereador, então, à época, Eduardo Nascimento, no ano de 2006. Saliento que esta Casa de Leis, ao longo dos anos, vem enaltecendo a figura do Exército Brasileiro, representada em Marília pelo tiro de guerra 02-059. O tiro de guerra, senhores, é uma organização militar do Exército Brasileiro. Foi criado em 30 de outubro de 1936. Conta, portanto, com 82 anos. Foi uma solução à época econômica e adequada à nossa realidade e possibilita aos jovens marilienses a prestação do serviço militar em sua localidade, não havendo a necessidade de sair de seu município. Hoje, no Estado de São Paulo, nós temos 5.300 atiradores. Somos em torno de 27 mil militares da ativa. Existem no Estado de São Paulo 74 tiros de guerra. Nosso tiro de guerra já matriculou, em seus 82 anos, cerca de 13.100 atiradores, como dito anteriormente. Atiradores estes formados para contribuir com a sociedade de Marília no seu desenvolvimento humano, cultural e econômico. Perfeitamente integrada a cidade, o tiro de guerra tem participado das alegrias de nossa gente e também tem procurado amenizar suas tristezas em apoio às campanhas comunitárias, como a campanha do agasalho, de vacinação, arrecadação de alimentos, arrecadação de leite, combate à dengue, doação de sangue, doação de medula óssea, auxiliando em grandes eventos, eventos esportivos, na defesa civil, no meio ambiente, na assistência social. É a mão amiga do braço forte que se faz presente. Atiradores, sejam aqueles cidadãos dignos da confiança que a sociedade brasileira em você deposita. Parabéns aos agraciados e a todos os atiradores. Por fim, agradeço a esta Casa de Leis a homenagem que nos está sendo deferida, fazendo votos a todos de elevada estima e distinta consideração. Felicidades a todos e o nosso muito obrigado. Representando o prefeito Daniel Alonso, a secretária municipal de assistência e desenvolvimento social Vânia Lombardi parabenizou os homenageados. Em nome do prefeito Daniel, eu agradeço imensamente a toda a parceria que existe entre o tiro de guerra e a Prefeitura. Aliás, que ele é diretor do tiro de guerra, né, subtenente. Parceria essa que sempre foi pautada na ética, na cooperação e sempre deu exemplo de cidadania e de serviço em prol da comunidade. Sempre que a gente precisa, o tiro de guerra está lá a postos para nos atender e para ser parceiros da comunidade e da cidade de Marília. Então, numa época de tantas incertezas em nosso país, uma certeza nós podemos ter de que em Marília, com essa nobre instituição que é o tiro de guerra, nós sabemos que os nossos jovens têm a oportunidade de aprender a servir, a ter disciplina, a ter honra, patriotismo, e hierarquia, ordem e progresso. Parabéns aos atiradores dessa noite e dessa forma eu desejo, em nome do prefeito Daniel, muito sucesso para essa turma de 2018 e que vocês se tornem transformadores por onde vocês passarem, que vocês levem esses valores aprendidos por onde vocês passarem e para o resto de suas vidas. É uma forma de reconhecimento da nossa casa por esse trabalho desempenhado por vocês, que aqui foi falado, não apenas a busca do aprendizado, do conhecimento que é destinado a cada um de vocês nesse período do tiro de guerra, mas também o trabalho social que desempenham na nossa cidade. E é uma oportunidade de demonstrar, portanto, o nosso respeito, a nossa admiração pelo exército brasileiro, que agora, principalmente nesse momento que o país atravessa uma crise institucional, o exército brasileiro mais uma vez se faz presente para, como nós falamos por aí, colocar ordem no Brasil. Está lá na nossa bandeira, ordem e progresso. E o exército brasileiro, mais uma vez, vá atuar para que o Brasil retome o rumo ao desenvolvimento da ética, enfim, cresça e realmente tenha o seu progresso que está lá na bandeira. Então, em nome da Câmara Municipal de Marília, aqui presentes os vereadores Marcos Rezende, João do Bar, José Carlos Albuquerque, Cícero dos Ceazes, nós agradecemos mais uma vez a todos vocês pela presença e pelo que têm feito por nossa cidade no tiro de guerra. Música